Meu nome é Regina Lacerda, eu sou coordenadora do Centro de Controle de Doenças e Infectos Contagiosos da Secretaria Municipal de Salgude e estamos aqui hoje no SENAC realizando um evento lembrando o Dia Mundial de Gota contra a AIDS. Nesse mês de dezembro a gente vai ter várias atividades para, junto com a comunidade, refletir sobre a importância dessa epidemia na cidade de Santos. O nosso grande objetivo é testar o maior número de pessoas, oferecendo vários tipos de testes para que as pessoas verifiquem o que mais se adaptam. Hoje a gente tem o teste rápido, o teste tradicional e em breve, em 2019, nós vamos estar oferecendo para a população o autoteste, em que as pessoas podem pegar o teste e fazer na privacidade da sua casa. O nosso grande objetivo é iniciar o tratamento o mais rápido possível para que as pessoas tenham chance de ter uma melhor qualidade de vida.